Eu mostrando pra Marina que ela tem potencial. Mas tudo bem, né? Inimiga certo com essas coisas. Aí eu sabia que era uma ótima ideia de convidar pra esse fim de semana, amiga. Nossa, eu falei tanto pra elas que você era legal, mas tanto. Que legal, que normativa. Eu só fiz isso pra deixar a Vicky bem irritada. E não é que deu certo? Olha lá. Não sei, sabe? Tá tudo acontecendo tão rápido. Essa declaração do Oswaldo me pegou de surpresa. Eu acho que sentimento é igual ao cavalo quando dispara. Essa a gente não controla. Além do mais, esse tal de Oswaldo sempre foi pra lá de esquisito. Mas também que motivo ele teria pra fingir, né? Eu acho que no fundo, no fundo sou eu que tô com dificuldade de abrir meu coração. Por que você ficou chateada com aquilo que o professor Rodrigo te falou? Não é melhor conversar com ele logo de uma vez? Mágoa quando fica, igual ao cavalo que dispara essa... Ah não, essa eu já usei antes, né? Ai, Caio, esse investimento tem que dar certo. Eu fico bancando um tio bacana, agora o pirralho do Pagu não sai do meu pé. Pagu? Rudá! Oswaldo, quando ele tá perto, cê é o nome também? Ah, mas também olha o nome que meu irmão dá pro filho dele. Pagu, Rudá. Indígena. Indígena? Ele nasceu em alguma aldeia, alguma tribo? Alô? Tá pronto? Tô indo aí buscar. Obrigado. O exame tá pronto. Papai Oswaldo vai buscar o exame. Posso ir com você? Por favor. Eu sei que eu devia ter te contado. Mas também você pegou um pouco pesado demais comigo, você não acha? Eu peguei pesado contigo. Quer dizer, você resolve ficar com um cara endinheirado, que só anda de carrão, que só frequenta lugares finos, e eu peguei pesado contigo. Tá vendo? Você tá me julgando de novo. Então faz o seguinte, Suzana. Olha aqui nos meus olhos e me diz que você é apaixonada pelo Oswaldo. A Letícia precisa ficar perto do pai dela. Se o Oswaldo for mesmo esse pai de verdade, não é justo deixar ele longe da menina. Ah, então... Espera, deixa eu ver se eu entendi a sua lógica. Pra Letícia ter um pai de verdade, você tá se comprometendo a entrar num relacionamento de mentira. É isso, Suzana? Poxa, a gente tava cada vez mais próximo. Eu te admiro. Eu sei que você gosta da minha companhia também. E eu gosto da Letícia de verdade. A minha dúvida é se você tá batalhando por mim ou pela sua filha postiça. Faz diferença? Eu quero cuidar de vocês duas. Mas eu resolvi dar uma chance pro Oswaldo. Ponto. Respeita a minha decisão. É, o meu exame deu negativo. Ih, minha irmã, é agora? E aí? Vai falar pra Suzana que não é o pai da pobre órfã e vai tomar um fora lindo? Quem disse que eu não sou o pai da pobre órfã? Ô, como assim? Tá no exame aí, cara. Esse exame aqui? Esse exame aqui tá errado. O certo é o que eu vou falsificar. Eu resolvi reunir todos vocês pra expor o problema logo de uma vez. Pode falar o que que é, pai. Ultimamente tá difícil reconhecer você. Eu tô afundado em dívidas, filho. É difícil pra mim assumir o fracasso, mas... E eu preciso tirar esse peso dos ombros. Como assim fracasso, meu amor? O começo de um negócio novo é assim mesmo. É, e dinheiro não é o problema, não é assim que se fala? Claro que é problema, não, Nadine. Os juros são muito altos. O empréstimo que eu fiz pra abrir academia só faz aumentar. Eu já vendi meu carro, mesmo assim... Mesmo assim o quê? Pode falar pra gente qual o tamanho do problema. Eu ainda tenho que pagar o salário dos funcionários, mais algumas despesas. Só isso dá uns 10 mil que eu preciso pra ontem. Mas o empréstimo que eu não consigo pagar... É, não me deter-eira, se meu Deus. É isso aí.